Eu procurei demonstrar que o Brasil hoje é um país de classe média, é um país tipicamente capitalista, no sentido de que é uma sociedade capitalista de massa. O que significa isso? Que a maioria das pessoas está na classe média. Essa classe média que você pode imaginar todos aqueles com renda entre R$ 1.500 e R$ 4.500 por mês, é a classe média que hoje mais consome. Dentro de pouco tempo nós vamos ter uma nova frente de expansão dessa classe média com a expansão e com a ascensão da classe D. Então, além dessa classe C que está aí, que é a maioria da população, nós vamos ter daqui a pouco a classe D, que vai ser esse conjunto que vai impulsionar a economia brasileira. O Vale é uma economia diversificada, é uma economia, portanto, mais musculosa para enfrentar a crise. Eu acho que a região revela competitividade, são empresas todas elas muito competitivas, tanto no ramo industrial quanto no ramo da agricultura, especialmente da resicultura. Eu tenho a impressão de que essa região é uma região que tem tudo para continuar a crescer, no ritmo em que está aí, talvez até num ritmo mais acelerado.